No primeiro episódio dessa série sobre o livro A Ciência de Deus, de Alistair Magrath, vimos o que o autor parece entender por científico. Nesse segundo e último episódio, a pergunta é, como Magrath define uma teologia científica cristã nesse contexto? Ou seja, quando Deus, que se revelou por meio da pessoa de Cristo Jesus, é considerado a realidade última, como deve ser a teologia para que ela seja científica? Isto é, como deve ser a ciência de Deus para que ela seja de fato uma ciência? Para Magrath, a fim de ser científica, a teologia deve ser catafísica, isto é, deve adotar um método apropriado à natureza singular de Deus e de sua revelação, sendo suas teorias construídas a posteriori como resposta à interação com a realidade que se busca explicar. Especificamente, uma teologia científica cristã seria feita por meio de uma leitura da realidade a partir da fé cristã, mediada pelas lentes da ortodoxia de sua grande tradição. tradição essa associada à comunidade da igreja, a qual é composta pelos cristãos situados ao longo de toda a história. Essa comunidade, a partir da sua leitura das realidades histórico-culturais fundacionais da fé cristã, constrói doutrinas as quais, diferentemente das opiniões marginais transitórias, são construções sociais aceitas pela grande tradição e essenciais à sua identidade e missão. Dentre essas doutrinas, uma fundamental para uma teologia científica cristã, segundo Magrath, é a distintiva doutrina cristã da criação. Essa doutrina leva à leitura da natureza como a criação de Deus, livremente criada por ele a partir do nada, ex nihilo e, portanto, ontologicamente dependente somente do Criador. Nesse sentido, por não partir de material pré-existente, entende-se que o ato criativo divino imprime na natureza uma revelação geral de Deus, apesar de a criação resultante não ser em si divina. Essa revelação poderia ser entendida pelo ser humano, pois como parte da criação, mas diferentemente do restante dela, ele teria sido criado à imagem de Deus, o que incluiria a sua racionalidade. Por isso, mesmo os não cristãos poderiam ter um senso do divino, um conhecimento natural de Deus, ainda que esse conhecimento fosse limitado. Afinal, também seriam capazes de reconhecer uma ordem boa, admirável e racional na natureza, ordem esta que, por ser objetiva e contingente, apontaria para uma bondade, beleza e verdade metafisicamente transcendente pela qual todo ser humano ansiaria. Portanto, uma teologia científica fundamentada na doutrina cristã da criação afirmaria uma racionalidade transtradicional e poderia ser uma teologia pública, pois seria capaz de dialogar com outras comunidades, além da igreja, incluindo a comunidade científica. Contudo, segundo a tradição cristã, o conhecimento claro e pleno de Deus só pode ser obtido por meio da sua revelação especial, registrada nas Escrituras e centrada na encarnação de Cristo Jesus. Afinal, por ser da mesma substância de Deus, Cristo Jesus pôde revelar clara e plenamente a natureza divina, a qual foi tradicionalmente interpretada pela igreja conforme a doutrina da trindade, doutrina esta que Magrath considera essencial a uma teologia científica cristã. Afinal, a partir da encarnação de Cristo Jesus, entende-se que o Deus criador é o Deus redentor, pai, filho e espírito santo. De fato, segundo a tradição cristã, a racionalidade divina, isto é, o logos por meio do qual a criação em geral e a racionalidade humana em especial foram criadas, foi incorporado em Cristo Jesus, fora do qual, portanto, não seria possível conhecer clara e plenamente a Deus nem a sua criação. Nesse sentido, os que não estão em Cristo suprimiriam o conhecimento natural de Deus, não sendo capazes de conhecer o Deus triuno a partir da reflexão não-cristã sobre a natureza. Já na tradição cristã, a teologia científica fica livre de um possível deísmo porque, diferentemente do não-cristão, reconhece a palavra e a ação trinitárias na história, as quais culminaram em Cristo Jesus. Nesse contexto, Magrath reconhece que essa revelação de Deus na história deixa marcas ao longo do tempo em pelo menos oito níveis da realidade histórico-cultural, não sendo, porém, redutível a nenhum deles em especial. Experiências religiosas, vocabulários, ícones, instituições, comunidades, conceitos, liturgias e textos. Esse impacto da revelação na história é tradicionalmente chamado de o depósito de fé, depósito um fidei. Esse depósito é interpretado, explicado e transmitido institucionalmente de uma geração a outra pela grande tradição da igreja, tendo as escrituras por base de fé e prática. No decorrer desse processo, ocorre o desenvolvimento doutrinário, no qual são feitas analogias para tentar representar a realidade de Deus. Magrath identifica dois tipos principais de raciocínio analógico na tradição cristã. A analogia do ser, analogia a entes, associada a Tomás de Aquino, e a analogia da fé, analogia fidei, associada a Calbar. A primeira se apoia na revelação geral, crendo que, por causa da criação ex nihilo, a criação contingente propositalmente reflete o ser de Deus e, portanto, pode ser usada para descrevê-lo. Isto é, a analogia pode ser feita a partir da própria ontologia da criação. Já a analogia da fé se apoia na revelação especial, assumindo que somente Deus pode autorizar, e o fez por meio de Cristo Jesus e das Escrituras, o uso de determinados aspectos da criação, e não de outros, para representar aspectos do seu ser. Isto é, a analogia não pode ser feita a não ser a partir da aliança da revelação especial recebida pela fé. Para a teologia científica cristã, ambas são válidas, pois Cristo é reconhecido como agente tanto da revelação geral quanto da especial. Semelhantemente à teorização em ciências naturais, esse desenvolvimento de doutrinas específicas também enseja discussões sobre o todo da realidade, revisando a cosmovisão cristã, que é articulada em torno da criação e da redenção operadas pelo Deus triuno, que se revelou em Cristo Jesus. Para Magueth, esse seria, portanto, um método apropriado para a teologia natural. Partir da teologia revelada, construindo teorias sem reivindicações fundacionalistas, por meio de leituras analógicas da natureza como criação ex nihilo do Deus triuno, as quais apontem para uma consonância com a cosmovisão cristã, sem a pretensão de prová-la. Essa abordagem se manteria, sim, aberta ao ministério, reconhecendo uma distância entre conhecimento teológico e o conhecimento pleno da realidade. Nesse sentido, a comunidade da igreja estaria sempre revisando as suas doutrinas, a fim de, ao longo do tempo, rejeitar construções que se mostrem heréticas e consolidar construções aceitas como ortodoxas, em termos de coerência teórica e correspondência empírica. Este, portanto, é um modelo gráfico do que Magueth parece definir como uma teologia científica cristã. Em síntese, quais seriam, então, as principais características do sistema teológico da teologia científica de Alistair Magueth? Ela claramente busca estabelecer um diálogo crítico entre teologia cristã e ciências naturais, comparando-as sem importações ingênuas. Para tanto, Magueth se baseia na grande tradição da ortodoxia cristã e não em opiniões heterodoxas marginais, ao mesmo tempo em que também se baseia na regularidade das premissas e dos métodos das ciências naturais e não na provisoriedade de teorias específicas. Para realizar esse diálogo embasado, Magueth recorre à história e à filosofia, respondendo às propostas iluministas e pós-modernistas de abordagem da natureza. Ao fazê-lo, Magueth fundamenta uma ontologia, uma epistemologia e uma metodologia para o sistema da teologia científica, o qual serve como uma lente a ser utilizada com vistas à integração dos saberes, por pressupor uma coerência última da realidade. Nesse sentido, o livro representa uma defesa tanto da parceria natural entre ciências naturais e teologia, pelo interesse comum na natureza, também vista como criação, quanto da teologia cristã, enquanto uma disciplina pública. Aí está uma sinopse visual do livro A Ciência de Deus, de Alistair Magueth.